Meus amigos, o bicho tá pegando e o mercado tá derretendo. Hoje é um dia peculiar porque é uma das principais apostas do mercado cripto, que é um stablecoin algorítmica, ou seja, que não depende da validação de um terceiro pra funcionar livremente, crashou. Eu não sei dizer se acabou ou se esse vai ser o fim, mas o que eu sei é que a situação tá crítica. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e hoje vamos dar uma olhadinha nas principais moedas do mercado, naquelas que eu considero importantes e o principal funcionais. Mas antes de tudo eu quero convidar você pra se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, o seu like pra ajudar esse canal a crescer. Hoje também vamos dar uma olhadinha no que tá acontecendo com a Terra Luna, que tá numa situação realmente crítica. E eu vou fazer essa análise através da plataforma da Atani, onde eu tenho o Trading View Pro gratuito e é sério, eu tô gostando bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é pra você se cadastrar na Atani, caso você ainda não tenha conta, e o segundo link é pra você acessar um tutorial completo de como usar. E agora vamos lá! Pessoal, cá estamos no gráfico do Bitcoin e praticamente o mercado inteiro está em queda. E existem muitos fatores que podem ter contribuído pra isso, mas o que eu considero mais importante é a própria queda do Bitcoin, uma vez que ele é o líder desse mercado e, consequentemente, quando ele não vai bem, ele tende a puxar o mercado junto com ele. Aqui no gráfico semanal, as últimas sete semanas foram de queda. Tivemos um rompimento aqui da linha de tendência de alta, nesse ponto, e aqui ele rompeu esse suporte, acabou rompendo o suporte dos R$30.000. E, desde o último topo histórico, o que a gente verifica é uma perda de 60% e, nas últimas sete semanas de queda, o que a gente verifica, que desses 60%, 41% de queda ocorreram nessas sete últimas semanas. O mercado andou aqui dentro das linhas de tendência de alta, ele respeitou essas linhas de tendência de alta, até que chegou um momento que ele rompeu essa tendência. Então, de maneira especulativa, talvez, se ele seguir esse mesmo padrão de movimento aqui, talvez a gente possa ver o Bitcoin batendo a casa dos R$20.000 ainda, antes de iniciar uma nova alta. Pô, eu não entraria com posições compradas nesse momento, porque o mercado está agindo de uma forma despadronizada, tem muitas coisas acontecendo e influenciando o preço. E, mesmo se esse padrão se encaixasse no meu gerenciamento de risco de 3 para 1, ainda assim, a tendência aqui é clara de baixa. Compras para hold eu acho interessante, visto que talvez não vejamos outra oportunidade de compra como essa com um preço assim. O Ethereum também está com um gráfico bem parecido com o do Bitcoin, ele vinha em uma tendência de alta e agora ele entrou em uma tendência de baixa e rompeu aqui a linha de tendência de alta. Bom, eu não entraria nesse momento, porque além de ter rompido a linha de tendência de alta, ele também acabou rompendo aqui dois suportes que foram traçados. Por enquanto, ele está se mantendo nesse suporte aqui. Então, ambos os ativos são perigosos para quem está posicionado. Mas, para a posição de hold, eu também acho interessante. Agora, vamos dar uma verificada aqui no gráfico do BNB. Bom, o BNB também está dentro de um canal de baixa, ele também rompeu esse canal e, por enquanto, ele está respeitando aqui o suporte dos 260. Aqui no gráfico diário, a gente vê isso mais claramente, veja que ele caminhou dentro do canal de baixa até o momento que ele rompe esse canal. E eu vou ativar aqui as médias móveis exponenciais, que são os indicadores que eu utilizo. No caso aqui, eu utilizo para 8, 25, 100 e 200 dias. E aqui, eles só confirmam mais ainda a tendência de baixa. Quando as médias menores, ou seja, de 8 e de 25, elas estão posicionadas abaixo das médias maiores de 100 e 200 dias, indica-se uma tendência de baixa. Então, por mais que eu usasse a posição comprada aqui, e ela ficasse dentro dos meus parâmetros, ainda assim eu não entraria, porque eu considero esses indicadores aqui muito importantes. E eu acho que... E para entrar aqui, eu acho que a gente precisaria ver algum tipo de reversão dessas linhas, né? E bom, pessoal, agora vamos para a Ada Cardano. Bom, aqui fica bem visível, né? Que a Ada Cardano está em um canal de baixa. Bem visível que ela está aqui em um canal de baixa. E se a gente dar uma ampliadinha aqui no gráfico, a gente vê que ela continua respeitando esse canal. Por enquanto, ela quis romper aqui, mas foi só uma sombra. Por enquanto, ela ainda está caminhando dentro desse canal. Aqui, no mesmo caso do BNB, as médias móveis exponenciais maiores estão posicionadas acima das médias menores, indicando baixa, tendência de baixa. Bom, e agora vamos para a nossa queridinha Avax. A Avax vinha num canal de alta, né? Ela vinha num canal de alta, até que aqui nesse momento ela meio que lateralizou e entrou novamente num canal de baixa, até que rompeu esse canal de baixa. Por consequência, rompeu o suporte aqui dos 44 e está querendo romper o suporte dos 32, né? Mas aí a gente precisa ficar de olho ainda, porque isso pode significar um falso rompimento. Eu acho que a gente precisa ver ainda o que é que vai acontecer, porque eu acredito que aqui pode se formar uma nova região. E aqui a gente tem o gráfico da Terra Luna. Aqui está aparentemente o fim de um dos projetos mais promissores desse ano. Inclusive, eu acreditava nesse projeto, mas a credibilidade dele praticamente não existe mais agora. Então, hoje os desenvolvedores da Luna fizeram um tweet anunciando que a blockchain da Terra foi oficialmente interrompida, tá? E os validadores da Terra decidiram interromper a cadeia da Terra para evitar ataques de governança. Pessoal, é triste, muita gente perdeu dinheiro aqui, mas tem que ter cuidado, né, pessoal? Porque existem quedas que elas realmente significam a oportunidade de comprar e de entrar em projetos. Mas o que a gente precisa aprender bem é a discernir o que é risco e o que é loucura, entendeu? Então, talvez esse seja, sim, não seja só uma interrupção, mas sim o fim desse projeto. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.